Fala galera! Oi, tudo jóia? Eu sou o Diego. Eu sou a Thaís. Nós somos do Rota Livre pelo Mundo. Isso aí! Hoje é sabadão, estamos aqui em Avaré, nessa represa gigante, né mano? É, essa aqui é a maior represa do estado de São Paulo, pessoal. Ela tem 1.800 metros. 1.800 quilômetros. Quilômetros, perdão. Equivale de Floripa até Fortaleza. Salvador. Ela é gigante. Isso! De Floripa a Salvador, 1.800 quilômetros. E a gente está aqui no Campo Municipal, com a galera de Kombi, viajantes, campistas em geral. Daqui a pouco vai rolar um tacho que o Rodrigão da Pilota está fazendo, delícia! Vamos dar um 360 aqui pra ver. É uma delícia aqui, gente! Ó! Olha o tamanho desse lugar! Vocês viram areia fofa ali no comecinho do vídeo? Parece praia. E eles chamam isso aqui de prainha, né? Mas é uma represa aí. Bastante gramado, área verde. Chegamos ali na entrada, já fizemos o check-in, preenchemos a fichinha. 35 reais por barraca ou por carro, como eles cobram. Aí é bem grande, tem lavatórios. Depois a gente vai fazer um tour do camping, porque é toda essa área aqui. Mostra lá, amor. Tudo isso aqui, ó, o camping, ó. Ele é bem grande. E vai bem pra lá, bem lá pra cima. É bem pra lá ainda. Então, depois a gente mostra um pouquinho pra vocês. Música Então acompanha o nosso dia aí, pessoal! É isso aí, galera! Se você gosta de ver campos como esse... Se você gosta de acampar, viajar barato... Se inscreva no canal, já deixa o like aí. Compartilha! Tem o Instagram também, hein? Segue lá, Rota Livre pelo Mundo. Valeu! Música Então é aqui onde a gente tá acampado, né, mano? Uma área de camping também, com fiosos. Lavatório ali, banheiro lá naquela casinha com telhado vermelho. Aqui tem um ponto de energia. E ali estamos nós. Ah! É importante trazer seu próprio papel higiênico e toalhinha. Música Música Que é um da hora. É isso aí, mano. Tá bom pro caramba, né? Tá delícia! Nossa, aqui tá explodindo! É! Tá delícia! Tá pegado, ó! Ó! Tá com seu prato, tá? Tá bom esse molinho, hein? Tá pegado! Vou pôr mais aqui! Música 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 Bastante banheiro. Os postinhos brancos aqui são Os postinhos de energia. Já tem a churrasqueira, daí tem que trazer só a grelha. Aqui é lavar prato, tudo lá em baixo tem a represa, um espaço bom de sombra para pôr a barraca, então esse é o Campo Municipal de Avaré, bem ali a beira da represa, maior represa do estado de São Paulo, legal né Vi? Legal, ali é uma outra entrada, deve ter umas 3, 4 entradas, não sei, é, nós entramos por lá né, é, isso aí, gostoso, vale a pena, tem bastante quiosque, bastante lavatório, banheiros, então... E é barato né? É, 35 reais por barraca, por carro, barato. Tem uma saída aqui, vai lá para a represa, o pessoal que vem com o barco. É que tem a opção do pessoal passar o dia, aí fica para lá né, tanto que esse banheirinho aqui e ali depois da grade, é para uso geral, público, aquele telhadinho vermelho ali, aí fica para lá da grade, quem vem passar o dia na represa. Entendi. Então é isso aí. Mais combins... Lembrando que esse camping então, aceita animais, então pode trazer seu pet, tranquilamente, Bom, estamos indo aqui agora fazer um desafio de bag. Esbeg ó, Capelli com um, outro com outro. Capelli com um. Carlos com outro. Carlos com outro. Porque o Rodrigão fugiu do desafio ó, ele abriu também. O desafio Esbeg, volta livre pelo mundo, representando a Esbeg. Então o Carlos do canal Sem Paradas, representando a Esbeg, aí você abre a outra. Entendi. E, será que vai aí? É! Ah, espera aí! É paraquedas! Cadê o mesmo? Vai dar merda! 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 Feneira única aqui, vai! Será que é a marca desse negócio? Chama, Esbeg? Porque eu quero uma laranja, será que tem? É Esbeg, irmão! Vem pra casa, tem trama linha! Vem pra lá, vai dar merda! Vem pra cima! A dela já está cheia! A dela está cheia! Ah, esse daí ainda vai se treinar! Não está nada! Não está não! Imagina! Ó, está vazio! Tem laranja! Tem preto lá! Tem um monte de cor! Olha lá o morro! Morro só fica rindo! Vamos? Vai! Vai morro! Espera aí! Está valendo ou não? Espera aí! Espera aí! Valendo! Amor! Ainda não! Vai! Ainda não! Está murcho! Amor, vai lá! Contra a represa! Enrola a Capeli! Enrola a Capeli! Amor! Contra a represa, amor! Vai, Capeli! Vai, Capeli! Deita, Capeli! Deita, Capeli! Deita, Capeli! Vai, amor! Deita! 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 Eu acho que ninguém ganhou não! No quem ganhou! Aquele palverence está muito moncho! Eu acho que o palverence está... Meu ó! Se inscreva no canal Se inscreva no canal